Oi, meu nome é T. Gregorol, e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Maurício Pereira. O que você faz? Olha, principalmente eu sou músico. O que no Brasil, sendo músico independente, quer dizer que eu faço umas 16 coisas diferentes. Faço locução pra propaganda, dou aula, escrevo texto, já fiz matéria jornalística, já fiz trilha, fiz direção musical pra teatro. É como se eu dissesse meu feeling, sou músico. Mas, músico brasileiro é umas 17 coisas junto. Quem é você? Eu tenho ido na psicanálise, um pouco pra ver quem sou eu. Sempre tô tentando ser alguém que não me tolhe muito, me deixar ser um pouco. Então, eu sou um cara em processo. Tô fuçando aí, tá cedo pra mim. Quando a gente canta, alguém presta atenção na letra? No século XXI as pessoas estão com muita informação na cabeça. Eu tento sentir como é que tá o clima, porque eu quero trazer as pessoas pra perto da letra e levar a letra pra perto. Eu batalho pra letra chegar. Mas eu tenho que admitir que, às vezes, você tá num show grande, você tá vindo de uma pilha da cidade, nem sempre dá pra prestar atenção na letra. Eu mesmo, muitas vezes, já fui num showzão grandão e os pensamentos me levaram assim. Acho que o artista precisa também ter esse trabalho, né? Porque a gente tem que competir com muitas coisas que estão dentro da cabeça da pessoa, com esse zoom-zum desse mundo aqui. Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião? Eu acho que sossego é importante. É sossego até pra confrontar maus momentos, pra confrontar opiniões diferentes. Sossego até pra gente se dar bem e não ficar eufórico. Às vezes, sossego pra ficar quieto, parado, quando a inspiração não vem, quando você não quer fazer nada. Então, sossego eu acho que é muitas coisas. É um tipo de paz, assim, de ocidental, né? Então, sossego eu acho que pra mim é uma coisa muito importante. Deixa eu dar um abraço ao Maurício Pereira. Obrigado, viu, cara? Isso aí. Devia ter tido essa conversa com você antes de ter tido a dana, né, cara?